Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Leonora Bebedo, professora de matemática, e estou em parceria com a Escola Online resolvendo os PETs para o primeiro ano do ensino médio. Já estamos no volume 7 e nesse vídeo nós vamos resolver a semana 2. O volume 7 fala sobre matemática financeira, nessa semana em especial a gente vai falar sobre fator de atualização. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever tanto no canal da Escola Online e acompanhar nossas redes sociais quanto no meu canal e acompanhar também as minhas redes sociais, professora Leonora Bebedo. A gente já começa! Atividade 1. Escreva o fator de atualização de cada uma das seguintes situações abaixo. O fator de atualização, que o PET está chamando aqui para a gente de fator de atualização, é um aumento ou um desconto devido a uma taxa, a gente sempre vai precisar dessa taxa, e aí ele pede para a gente representar isso usando um fator. Vamos entender melhor, ó. Quando ele fala 9% de aumento, olha o que significa o 9%. 9% é a mesma coisa que 9%, então por 100, 9 sobre 100. Que se eu transformar em número decimal, é 0,09. Essa vai ser a nossa ideia. Então o que significa o 9% de aumento? Era o preço atual, 100%. Olha como eu posso representar o 100%, ó. 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100. 100 dividido por 100 é a mesma coisa que 1. Então, olha quem é de fato o fator de atualização. O valor inteiro, 100%, mais, como eu aumento, o que aumentou? 0,09. Então, o meu fator de atualização aqui, ó, é 1,09. Eu acredito que você possa responder só isso aqui no PET. Deixa eu pegar minha canetinha preta aqui. Só o 1,09. Vamos entender o que é o 9% de aumento? Só para fechar isso, 100% mais 9%. Podia somar tudo e fazer 109%? Podia, sem problema nenhum. Ou eu posso fazer o 100%, que é 1, e o 9%, que é 0,01. 9% que é 0,09. E a gente fez essa soma. Como é um aumento, somamos. Na letra B, a mesma coisa, ó. Só que é desconto. Não precisa fazer tudo de novo, não. Se é desconto, vai ser o 1 menos o 9%. 0,09. Essa vai ser a nossa ideia. Aqui, ó, cuidado para fazer essa conta, ó. É 1, 0,09. Lembra que é vírgula de baixo de vírgula. Se 1 não tinha vírgula, a gente coloca ali. Isso aqui, ó, vai dar 0,91. Esse é o meu fator. No meu PET, eu colocaria só assim, ó. 1 menos 0,9. 1 mais 0,09. Para a gente ter essa ideia, ó. 23% de aumento. Vamos fazer no nosso rascunho aqui. 23 sobre 100, que é 0,23. Essa é a nossa ideia de aumento. Então, vai ser 1,23. 27% de desconto. Deixa eu fazer um pouquinho mais completo. 1 mais 0,23. Acho que fica melhor. Se o seu professor for um pouquinho mais exigente. Exigente, fica melhor. Ah? Qual que é a nossa ideia aqui? Meus alunos do ensino médio, primeiro ano do ensino médio que estão assistindo o vídeo. Eu quero que coloque desse jeitinho. Um mais ou um menos. Ah? 20% de desconto. 27% de desconto. Vai ser o 1 menos 0,27. Isso é a mesma coisa que 100 menos 27. É importante a gente entender isso, ó. 1 menos 27, 0,73. 4 mil por cento de aumento. O que a gente não pode esquecer é de onde que vem essa regra, ó. É 100% mais o aumento que ele deu. Ou menos se for desconto. Então, isso aqui, vou fazer aqui, para a gente só pôr a resposta ali depois. É como se fosse assim, ó. 100% mais 4 mil por cento de aumento. 100 mais 4 mil é 4 mil e 100. Essa seria a ideia. Como é porcentagem, vou colocar assim, ó. 4 mil e 100 por cento. Como é porcentagem, é 4 mil e 100 dividido por 100. Porcentagem é por 100. Ah, professora, mas o 4 mil é maior que o 100. Beleza, a regra é a mesma. Ah, o número for maior ou menor que 100. Se é porcentagem, o próprio nome fala. Por 100. Então, vai ser 4 mil e 100 por 100. Dá para cortar dois zerinhos. 41. Então, o nosso fator aqui vai ser 41. Você pode representar 1 mais 40 igual a 41. Acho que fica legal. E o 430 por cento de aumento? Vou fazer aqui embaixo, ó. Só para a gente pegar a ideia. Seria o 100 por cento, que é o valor total. Eu estou aumentando mais 430 por cento. Professor, eu posso somar essas porcentagens? Nesse caso aqui, pode. Ah? Então, vai ficar 530 por cento. O que significa 530 por cento? 530 por cento. Dividido por cento, sobre cento. Se eu tenho dois zerinhos no denominador, eu tenho que ter duas casas decimais. 5,30. Eu colocaria desse jeito, ó. 1 mais 43. Opa! É isso mesmo, ó. 43. 1 mais 4,3. Professor, eu vou dar uma olha aqui. 1 mais 4,3. 5,3. E o número de onde se tirou esse 4,3? 430 sobre 100. Se der para cortar um zero com o outro, fica o 4,3. O que eu quero que você lembre nessa atividade? É sempre em relação ao 100%. E a ideia sempre é escrever 100% mais a taxa que ele está dando, se for um aumento, ou 100% menos a taxa que ele está dando, se for um desconto. Mas a ideia vai ser sempre essa. Porque quando são números pequenos, menores que 100, a gente raciocina fácil. Quando começa a ficar maior do que 100, a gente dá umas bugadas, né? A gente diz assim, e agora o que é que eu faço? Eu sempre lembrei essa definição. 100% mais ou menos a taxa que ele dá para a gente. Independente da taxa. Seguindo a atividade 2. Interprete cada fator de atualização, definindo quando se trata de um aumento ou de um desconto, e qual é o valor da taxa. Tem essa atividade 1 e a atividade 2? Tem exemplos resolvidos bem parecidos no patch. Aqui eu tento ir direto para as atividades, porque senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo. Mas é importante que você dê uma lida no patch. Se você leu e não entendeu, assiste o vídeo e volta e lê de novo, porque aí as suas ideias vão flanear. Para você não só copiar a pergunta, mas também copiar respostas aqui, que o nosso objetivo não é esse, mas entender, realmente estudar e aprender esse assunto. Então, vamos ver. Se passou de 1, é porque é um aumento. Então, ele está pedindo para a gente falar se é um aumento e de quanto que é esse aumento. O aumento, passou de 1, é quem passou de 1? Então, a taxa que a gente fala vai ser de 15%. Lembra que taxa, em geral, a gente representa pelo i minúsculo e é que vai ser um aumento. Eu vou colocar assim. Se você quiser caprichar um pouquinho, definindo se trata de um aumento ou de um desconto, coloca assim. É um aumento com taxa de 15%. Eu vou reduzir um pouquinho aqui. Aqui ficou menor do que 1. Se ficou menor do que 1, a conta que a gente vai fazer é 1 menos 0,86. Aqui, como tinha ficado maior que 1, é 1,15 menos 1. Se ficar maior, é o maior, menos 1. Se ficar menor, 1 menos 1. A taxa, ou seja, é o maior, menos o menor. Opa, fugiu aqui. Não tem muito segredo, não. O 1 menos 0,86 é 0,14. O que significa isso? Que a minha taxa aqui vai ser 14%, só que diminuindo. Então, de desconto. 3. 3 ultrapassou o 1 ali. Se ultrapassou, eu vou fazer 3 menos 1, que é 2. Cuidado que isso é em porcentagem, não é 2%, não. É multiplicar por 100. Isso aqui vai ser 200% de aumento. 42 é maior do que 1. Então, eu vou fazer 42 menos 1, que é 41. Mas quem que é a taxa? Pegar esse valor e multiplicar por 100. Então, 4.100% de aumento. E, por fim, 0,97, menor do que 1. Se é menor do que 1, é desconto. O 1 menos 0,97 é o 0,03. Cuidado que eu não colocar 0,3. Isso aqui significa que é 3%, só que está menor. Então, é um desconto. Não é difícil, não. Atividade 3. Uma calça teve um aumento de 7% e passou a custar 58,85 reais. Qual era o preço dessa calça antes do aumento? Eu gosto de resolver essas questões de porcentagem usando regra de 3. O pai te ensina umas outras maneiras. Acho que vale a pena dar uma olhada. Mas eu acho a regra de 3 muito simples, muito fácil. Se você aprende a regra de 3, ela te ajuda muito. Dentro dos assuntos da matemática, é um dos assuntos que você vai mais utilizar e que é um dos mais simples. Então, eu vou fazer usando a regra de 3, para você ir acostumando e treinando. Ela teve um aumento de 7% e passou a custar 58,85 reais. Esse preço aqui já é com aumento. Então, esse preço representa o preço original mais o aumento. Ele representa, ó, 107%. O 100%, que é o valor original, mais o 7%. Então, eu vou para a regra de 3, ó. 107% equivale a 58,85 reais. Ele quer saber o preço da calça antes do aumento. Então, antes do aumento, 100% equivale a X. Vou multiplicar cruzado, ó. 107 vezes X é igual a 58,85 vezes 100. Multiplicar por 100 é uma maravilha, porque como eu tenho dois zeros, é só deslocar a vírgula duas casas para a direita. Vai ficar 5.885. O X, então, vai ser 5.885, dividido por 107. Eu já fiz essa conta aqui e eu vou colar. Dá 55 reais. Então, o preço da calça antes do aumento, 55 reais. Atividade 4. Investi 11 mil reais em um fundo de aplicação de um banco. E hoje, após 3 meses, tenho 11.440 reais. Qual foi o rendimento percentual obtido nesse período de 3 meses? Então, ó, rendimento. O tanto que rendeu, ó, vou colocar assim, rendeu. Vou usar bem em português aqui, ó. Rendeu. Vai ser o 11.440 menos 11 mil. Ou seja, nesses 3 meses, ele ganhou aí, ó, 440 reais. Essa vai ser a nossa ideia. Só que ele quer esse rendimento percentual. Isso aqui, ó, eu estou falando em dinheiro. Quanto que rendeu em dinheiro? 440 reais. Mas e em porcentagem? O que que significa isso? Tem gente que consegue fazer isso de cabeça excelente. Não tem problema nenhum. Se você não consegue, se você trava na porcentagem, você vai fazer a regrinha de 3 passo a passo. Que é o que eu vou fazer aqui pra você. O pet ensina uma outra maneira. Eu vou falar daqui a pouco. O que que a gente vai fazer aqui agora, ó? Eu vou fazer a regrinha de 3. 11 mil equivale ao valor total, 100%. Foi o dinheiro que eu apliquei no banco. Então, esse vai ser o meu valor. O tanto que rendeu? 440 equivale a X. Existem maneiras mais simples de resolver isso. Não vou negar. Mas eu acho que a regra de 3, ela é fácil. Ela é fácil da gente lembrar. Então, eu gosto bastante dela. Vou multiplicar cruzado aqui. 11 mil vezes X é igual a 440 vezes 100. Quando eu faço isso, olha uma regra que te ajuda bem. Como é tudo multiplicação, você pode cortar os zeros. Eu tenho três zeros do lado de cá e três do lado de cá. Você pode cortar de uma vez. Fica 11X, 44 vezes 1, que é 44. Porém, você só pode fazer essa simplificação de cortar os zeros se for multiplicação em todas as operações. Só for multiplicação. Agora, isso não pode fazer, não. O X, então, vai ser 44 dividido por 11. O X é igual a 4%. Isso é uma ideia legal. Atividade 5. O dólar caiu 3% em janeiro. Em fevereiro, caiu mais X%. Se nesse trimestre, a queda acumulada foi de 5%, de quanto foi a queda percentual do dólar em fevereiro? Eu gosto de pensar assim, olha. Toda vez que ele não der nenhum valor para a gente, a gente começa com R$100. Então, vamos supor que eu investi R$100. Que eu tenho R$100, não, R$100, né? Para a gente fazer essa comparação. R$100. Olha o que ele está falando para a gente, ó. Em janeiro, ele caiu 3%. Se ele caiu 3%, por que eu gosto de escolher o 100? Porque é fácil de fazer. 3% de R$100 é R$3. Então, ó, em janeiro, ele começou com R$100. Terminou com R$97. Ele perdeu o dinheiro aí. Perdeu R$3. Em fevereiro, caiu mais X%. E aí, ele apertou a gente. Porque ele não deu esse valor. X%. Então, não tem como eu calcular isso aqui. Acabou. Não falou mais nada. Então, Eleonora, qual vai ser esse valor aqui? Não sei. Só que ele fala assim, se nesse trimestre, a queda acumulada foi de 5%. Por que ele está falando isso, ó? Que ele está falando o seguinte. Se eu pegar o caminho aqui de ir fazendo passo a passo, quanto que ele diminuiu em janeiro? Quanto que ele diminuiu em fevereiro? A gente não consegue calcular, porque está faltando essa faixa aqui. Pode ser 5%, 10%, 20%. A gente não sabe. Mas ele está falando que o acumulado, ou seja, se eu pensar só o início e o final, foi de 5%. Esse aqui é o meu acumulado. 5% de R$100 é R$5. Ou seja, no final de fevereiro, ele tem R$105. Vamos recapitular, então? É como se a gente tivesse duas maneiras de fazer a conta. Uma forma de eu te falar. Falar assim, pô, eu deixei meu dinheiro lá e em dois meses eu perdi R$5. É uma situação. Você consegue representar. Opa, perdi. Eu somei. Deixa eu corrigir aqui. Perdi R$95. Perdi R$5. Fiquei com R$95. Até aqui, beleza? Tinha R$100, perdi R$5. Fiquei com R$95. Uma situação. Outra forma que eu posso te falar assim, eu falei assim, pô, deixei meu dinheiro lá. R$100. No primeiro mês tinha R$97. No segundo mês tinha R$95. Concorda que eu estou falando a mesma coisa? Mas eu falei de formas diferentes. O resultado é o mesmo. O resumo é o mesmo. Qual que é o resumo? Tinha R$100, perdi R$5. Essa é a ideia. Só que a gente quer saber aqui quanto que é esse X. É isso que o exercício quer fazer. E aí a gente vai concentrar nisso aqui. Nesse pedacinho que eu vou marcar de azul. O resto do exercício não serve para a gente. Eu vou ter que me concentrar nisso. Nesse pedacinho azul aqui. O que significa esse pedacinho azul? Eu tinha R$97 e agora eu estou com R$95. Em dinheiro, o que isso significa? Que você perdeu R$2. Muito cuidado que dá uma vontade de falar assim. 2%. Mas não é 2%. Por que não é 2%? Que eu perdi R$2 de R$97. Eu não perdi R$2 de R$100. Então como que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 aqui. Eu tinha R$97,00 que equivale a 100%. E eu perdi R$2,00 que equivale a X. Essa vai ser a minha ideia. Vou fazer aqui, multiplicar cruzado. R$97,00 vezes X é igual a 200. O X, então, vai ser 200 dividido por 97. Eu já tinha feito essa continha. Dá um valor aproximado de 2,06%. É isso que ele está pedindo para a gente. Quem é esse X? 2,06%. Cuidado com essas questões de porcentagem que elas têm umas pegadinhas. Para a gente finalizar essa semana, atividade 6. Qual é a melhor condição de compra? Receber um desconto de 55% ou dois descontos sucessivos de 30%? Justifique sua resposta. Eu vou fazer assim, vou chamar aqui de opção 1. E vou chamar aqui de opção 2. A gente vai fazer essas contas separadas. Para todos, eu vou supor R$100,00. Você pode supor qualquer valor. Qualquer valor dá certo. Mas o R$100,00 é fácil de fazer conta. Por isso que eu gosto dele. Então, olha o que a gente vai ter aqui na opção 1. Um desconto de 55%. Um desconto de 55%. Olha como fica fácil fazer com 100%. É R$100,00, que é o preço original, menos o desconto. R$55,00. Ou seja, você vai pagar pelo preço do produto. Se você escolher a opção 1, R$45,00. Não é de saída. Vamos fazer a segunda opção. Para a gente comparar aqui. Opção 2. Ele fala assim, dois descontos sucessivos de R$30,00. Então, a gente começou com R$100,00. Eu vou te dar um desconto de 30%. 30% é a mesma coisa que R$30,00. Então, R$100,00 menos R$30,00 é R$70,00. E agora, eu vou te dar um outro desconto de 30%. Mas olha o que a gente tem que tomar cuidado. Esse 30% aqui é em relação ao R$70,00. Não é em relação ao R$100,00. Então, eu vou ter que calcular o 30% de R$70,00. Cuidado com isso, R$21,00. R$21,00. Então, na verdade, eu vou fazer R$70,00 menos R$21,00. R$70,00 menos R$21,00 vai dar R$49,00. Ou seja, na primeira opção, eu vou estar pagando R$45,00. E na segunda opção, eu vou estar pagando R$49,00. Qual que é a melhor opção para mim? A melhor opção para mim, se eu estou comprando, é a opção 1. Se eu estou vendendo, é a opção 2. Então, justifica isso. Qual que é o interessante, qual que é o interesse do PET em colocar esse tipo de questão? Olha como a nossa intuição engana a gente. Você pensa assim, eu tenho dois descontos de R$30,00. É um de R$30,00 mais um de R$30,00. É um desconto de R$60,00. É melhor que um de R$55,00. A gente é induzido a pensar dessa maneira. A nossa lógica natural induz a gente a pensar dessa maneira. Por que esse raciocínio está errado? Porque o primeiro desconto foi dado em cima do R$100,00. Do valor total. Mas o segundo desconto, não. É por isso que isso não dá certo. Eleonora, você tem alguma situação que isso vai dar certo? Nunca. Toda vez que ele der esse tipo de atividade, esse tipo de exercício para a gente, você tem que fazer as duas maneiras e comparar. Fazer o cálculo mesmo para ver o que está acontecendo. Eleonora, na minha prova, no meu PET, eu posso supor R$100,00? Pode. Como ele está pedindo para a gente justificar, justifica um pouquinho mais. Vamos simular, ou vamos supor, uma compra no valor de R$100,00. Pela primeira opção, escreve aí o que vai acontecer. E pela segunda opção, o que vai acontecer? Logo, para o cliente, a primeira compra, a primeira opção é mais vantajosa. Pronto. Finalizamos. Finalizamos também a semana 2. Espero que você tenha gostado. Se ainda não está inscrito, se inscreva aí. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima semana.